Muito obrigado por sua audiência, vocês fazem desse programa, assim, a gente se diverte mais, acreditem, apesar de um programa cheio de notícias, né, da bandidagem e tal, mas a gente tenta quebrar um pouquinho e deixar mais leve. Elis! 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 Sexta-feira, embarcou para Belém no mesmo avião, eu, Michel, é o Michel Obama, toalha podre e samurai, certo? Um banco atrás, um assento atrás, estava toalha podre e samurai. No meu lado esquerdo estava a Michel Obama, do meu lado, de Sica e Bosquinho. A moça, a aeromoça, a comissária de bordo, começou a dar as instruções de segurança. Senhoras e senhores, em caso de despolicilização, máscaras cairão, coloque primeiro nas crianças, nos adultos, primeiro em você, desculpa, coloque primeiro em você e depois nos mais velhos, nos idosos e nas crianças. Em caso de pulso na água, este colete, você puxa aqui, puxa aqui ou sopra aqui, infla, mas lembre-se de inflar só ao sair do avião. Quando a moça terminou, toalha podre. Perante a Cristo. Estou mentindo? Vem cá, vem cá. A moça ficou assim, a comissária ficou assim, com o cinto na mão, ela se velando, mostrando. Ei, disse que a pessoa fez isso. De cica querendo se enterrar, para sair do avião. A comissária de bordo. Sabe quando ela terminou, o cinto e tal, aí ele... Estou mentindo, Samurai, hein? Michelle, estou mentindo. Pode perguntar de cica ao bosquinho. A comissária de bordo ficou sem graça. E ele... Eu pensei que era para aplaudir, não é? Isso aí. Aquele não é teatro, não. É um avião. Ele achou que era uma apresentação, não é? Deve ser. A primeira apresentação, acho que era uma apresentação de boi, ele achou que era alguma coisa. Ainda queria almoçar! Ainda queria almoçar! Esquerras é almoço, não tem mais alimento no avião, não, meu lindo. Estou nos anos 80, é comida quente. Mas não sai mais nada, não. Só quando desembarcar, a aeromoça avisou. Ele pegou tanto do saco de salgadinho, parecia que estava passando fome. Olha, a gente só dá o lanche quando descer do avião. Ele encheu a bolsa de salgadinho. Acredita, ele foi e voltou de Belém, juntando. Ele vai revender. Olha, cheio de salgadinho. E o povo olhando e dizia, rapaz, isso é fome, né? Mas eu sei o que é isso, meu filho, já passei também, viu? Eu sei o que é isso. Aí o pessoal, é piada. É piada, isso é venção de Siqueira. É para fazer graça, não é não. Para fazer vergonha, gente. A gente estava vendo... Vergonha, vergonha.